Começamos o programa com ótima notícia. Curitiba recebe o espetáculo A Aforista, do dramaturgo e diretor Marcos Damasceno, com a premiada atriz Rosana Staves. Aclamada pela crítica, a peça chega para uma temporada aqui na capital paranaense, depois de passar por Rio e São Paulo. A montagem já foi apresentada no Festival de Curitiba, ainda em processo de pesquisa e criação. E para contar todos os detalhes da peça, nós recebemos aqui no estúdio, o Marcos Damasceno e a Rosana Staves. Sejam bem-vindos. Obrigada. Queria começar falando dessa relação, gente, com o público curitibano, porque vocês apresentaram dentro do festival, ainda nesse processo de construção. Como é que é poder voltar aqui para Curitiba, depois de ter encenado, ter apresentado esse espetáculo com sucesso em Rio e São Paulo? Essa reconexão com a cidade, como que é? E voltando, estamos voltando para o mesmo teatro, que é o Zé Maria. Então, onde tudo começou, foi a nossa primeira experiência com o público no Festival de Teatro de Curitiba de 2022. E já ali nós sentimos que o espetáculo é um espetáculo especial, que ele chega muito forte, é um espetáculo de impacto. E a partir dali nós viajamos para Rio de Janeiro, onde o espetáculo efetivamente estreou. Depois fomos para Brasília, São Paulo, Belo Horizonte. E depois de todo esse giro, depois de toda essa circulação, voltando novamente para a nossa cidade, que é a Curitiba. Onde nós temos uma relação de afetividade, carinho. Somos daqui, né? Nós somos de Curitiba. É uma companhia estabelecida, criada aqui em Curitiba. Então, é uma alegria fazermos novamente aqui para a nossa plateia, para a nossa cidade. E poder ter esse retorno, né? Porque nós curitibanos somos conhecidos por ser uma plateia, um público muito crítico. Vocês perceberam isso? Foi bom ter feito essa experiência aqui? Adaptaram alguma coisa no roteiro? Quem viu lá no ano passado, pode voltar? Vai ter novidade para esse ano? Ah, vai ter novidade. Mas a gente... Deu para a gente sentir que realmente o espetáculo, ele atinge muito o público. O público conversa muito com o espetáculo. E a gente descobriu isso, claro, porque as pessoas que assistem e que assistiram mesmo no festival, em todos os lugares onde a gente circulou, elas vêm conversar com a gente, ou nas redes sociais, ou depois o espetáculo. Esperam para conversar sobre como o espetáculo impactou elas, a maneira como impactou. É, e o espetáculo agora está pronto e acabado, né? Porque no festival, quando nós apresentamos aqui em Curitiba, ainda estava em processo de pesquisa, de criação, de montagem. E agora sim é o espetáculo já realmente com toda... Com o espetáculo acabado. Cenário, figurino, som, luz, os dois pianos, a composição musical. E é um tema bem instigante, né, gente? Porque a gente não tem a cultura de falar da morte, do luto. A gente sabe que ou as pessoas já passaram por isso, ou ainda vão passar na vida, mas isso é certo, né? A gente vai passar por experiências de perder familiares e amigos. Isso conecta de uma forma mais especial o público? Até desmistrifica um pouco esse tema? Ah, com certeza. É uma peça que retrata também sobre os caminhos que nós seguimos, sobre as nossas escolhas e onde é que esses caminhos nos levam. Então, é uma peça que fala sobre esses três colegas da Faculdade de Música. Um deles se tornou o melhor de todos os tempos, no piano. Outro também que era excelente pianista, mas que diante da genialidade do colega foi murchando, foi se apagando e que no final teve um destino, um fim trágico. E a terceira personagem é que conta toda essa história. Então, é uma peça que fala também sobre a morte, sobre o suicídio, mas também que valoriza a vida. As pessoas saem do teatro, elas comentam muito isso, que saem do teatro querendo viver, querendo fazer, querendo realizar coisas, querendo acontecer, querendo fazer, querendo, enfim, querendo viver. É uma peça que as pessoas, tem pessoas que falam isso, que saem do teatro cheias de vidas, saem querendo viver. E é difícil levar toda essa emoção e essa reflexão, porque são sentimentos dúbios, né? Como que é, Rosana, poder estar ali no palco, levando essa emoção? Porque é um desafio, né? É um desafio, mas que foi preparado durante oito meses, esse trabalho. Então, essa dificuldade, ela foi superada lá atrás nos ensaios. E é um personagem que fala, tudo está na mente, no pensamento dela, dessa aforista, e ela conversa muito com seus pensamentos. São várias coisas ao mesmo tempo, é um caos a mente dessa personagem. Então, ela passeia desde um estado melancólico, triste, até de hilariante, assim, que provoca risos. Ela é engraçada justamente por essa confusão mental e essa diversidade dela ir para um lugar, para o outro, diversidade de emoções que permeiam essa personagem. E aí tem esses elementos que conversam com ela, que é a iluminação do Beto Bruel, que conversa diretamente com os estados do pensamento dela. E a música, os dois pianistas tocando, que também tem esse diálogo com esses pensamentos e dessa aforista. O pensamento é o lugar da peça, né? Toda peça se passa na cabeça dela, toda situação. O problema da peça toda é a cabeça, como é o problema de todos nós, a cabeça, né? A confusão, esse repleto de informações, excesso de informações e de perturbações. Então, é uma peça, às vezes, angustiante, mas também muito hilariante. E vocês falaram desses elementos que vocês trouxeram para o palco. Dois pianos, como é? Como foi essa ideia? Como é poder contracenar com eles? Porque eles se desafiam também, né? É. É uma peça, então, tem dois pianos em cena, porque a peça toda se passa dentro desse meio musical, né? Se fala, então, sobre esse meio de virtuosos do piano, estudantes da Faculdade de Música, que acabaram se tornando grandes músicos, grandes pianistas. E me veio um sonho, uma vez, que era Rosana e vários pianos, vários pianistas. Mas a gente conseguiu fazer com dois, e que já é um feito muito grande, colocar dois pianos em cena é algo raro de se ver. E dois pianistas excelentes, dois virtuosos do piano, e que são destaque do espetáculo, né? Com músicas compostas pelo Gilson Fukushima. E como é contracenar com os pianistas e estar ali nessa dualidade entre esses dois personagens? A música, ela foi composta junto no processo, né? Junto com a construção do espetáculo. Então, eu gravava as partes que a gente estávamos ensaiando e mandava para o Gilson, e ele compunha a música em cima das cenas do espetáculo. Então, eles estão muito ligados com tudo que ela está falando, na verdade, né? E eu tenho essa... não toco nenhum instrumento, mas tem essa facilidade, esse ouvido muito musical, que também me ajuda no texto a me conduzir junto com a música. E, claro, com a direção do Damasceno também, que é extremamente musical, porque uma maneira como ele escreve o texto também é musical, parece música. Tem pessoas que falam, eu fechei o olho e fiquei escutando o espetáculo e parecia que eu estava escutando uma música. Então, isso acontece fortemente no espetáculo. Ele não tem como estar dissociado mais. Os pianos, os pianistas e o texto na boca da atriz, eles já fazem parte do espetáculo. O teu instrumento é o melhor instrumento de todos, que é a tua voz. É, gente, maravilhoso. E a gente tem que falar também que o espetáculo faz parte de uma trilogia da companhia, né? Sim. O primeiro foi o Árvores Abatidas ao Pará Luiz Melo, que nós estreamos há 15 anos. Eles fazem parte de uma trilogia, que são textos que eles foram escritos sob influência do Thomas Bernhardt, que é um escritor austríaco, bastante provocador, com um estilo bastante direto, bastante seco. Então, esse texto da Aforista, ele tem bastante o espírito, esse espírito provocador, direto, e que toca em questões das mesquinharias, do espírito humano. E mais que através disso, eu acho que a sua obra, ele nos propicia que a gente esteja avançando, enquanto seres humanos, em favor de uma humanidade mais verdadeira e mais íntegra. Tratando das relações. O teatro, dentro de todas as artes, é que mais lida entre as relações entre as pessoas, que é uma das coisas mais difíceis que existe. A gente lidar com as pessoas, e a gente lidar com a gente mesmo, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. E a peça fala muito disso. E como é que nós lidamos com os nossos pensamentos e nossos sentimentos, e onde é que eles nos levam. É uma peça para assistir com a família, eu sei que tem uma classificação indicativa, né? Porque é um tema mais sensível, mas provoca essa conversa depois. Pois é legal ir em família para assistir o espetáculo, para até estimular a conversa sobre esses temas? Com certeza, com certeza. Sim, família, com os amigos, com as famílias diversas, né? A família que a gente forma, né? É, a família que a gente forma. Sim, com certeza. A censura é 16 anos, mas é uma peça que deve ser assistida por todos e todas. Sim, a gente tem experiência, Dono, nas nossas apresentações aí pelos capitais aí, que as pessoas vêm e aí elas convidam outras pessoas para assistir, porque acho importante que aquelas pessoas venham assistir. Então, eles voltam com filhos, voltam com amigos, voltam. Acontece muito dos filhos voltarem com os pais. Também. Olha que legal. Então, gente, a temporada é curta, mas dá tempo do pessoal assistir, não é mesmo? Com certeza. Pode já se adiantar, entrar na internet, comprar os ingressos, é isso, né? Sim, a gente dá para comprar pelo Ticket Fácil. O espetáculo está no Teatro Zé Maria. Curtíssima temporada, só até o dia 30 de julho. De quarta a sábado, às 20 horas e domingo, às 19 horas. Fica o convite, né, gente? Agradeço vocês por terem vindo aqui e espero que vocês retornem com novidades para a gente também. Com certeza. Obrigada. Obrigada. Então, reforçando, né, gente, o espetáculo que está imperdível, fica em cartaz até 30 de julho no Teatro José Maria Santos. As apresentações de quarta a domingo, ingressos na bilheteria do Teatro e da Companhia do Teatro Guaíra e também pelo Ticket Fácil.